Olha só menina, já tem um tempo que eu ando pensando em você Sabe que eu te quero, que eu só quero você Hoje a noite eu vou te mostrar como é que faz Senta aqui no colo do pai, do pai, pai Tá ligado né pai? Tu senta, tu quica Tu senta, tu quica, tu quica Tu senta, 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 tu quica Olha essa menina já tem um tempo que eu ando pensando em você Sabe que eu te quero, que eu só quero você Hoje a noite eu vou te mostrar como é que faz Senta aqui no colo do pai e do pai Tu senta, tu quica Tu senta, tu quica, tu quica Tu senta, 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 tu quica, tu senta, tu quica, tu senta, tu quica Tu senta, tu quica, tu quica